Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Musical Aníbal Falcão, em julgamento! Banda Show! 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 Amém. 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 Convidamos o maestro para receber o certificado, o troféu. Amém. Medalhas de participação. Recebendo das mãos do professor Flávio, diretor musical da Manfari Pé. Transcrição e Legendas Pedro Negri